Este ano, a morte do teu pai em fevereiro, e depois tu fazes um livro de memórias sobre o teu pai dedicado à tua mãe. Como é que construíste essa ideia de fazer esse livro de memórias? O que é que conta esse livro? Eu não construí o livro. O livro aconteceu-me. Eu todos os outros livros, como sou romancista, planeei-os, foi tudo premeditado, tudo pensado, e este livro aconteceu. Eu comecei a escrever, escrevi meia dúzia de linhas para, enfim, para informar da morte do meu pai nas redes sociais. Depois de muita hesitação, eu começo o livro por aí, sem saber muito bem o que é do foro privado, o que é do foro público. Para mim, a morte do meu pai era do foro privado, assumidamente, e depois comecei a achar que eventualmente não era, porque muita gente que está no meu Facebook, entre familiares, amigos, algumas das cuidadoras do meu pai, e, no mínimo, acharia um estranho que eu me remetesse ao silêncio e não dissesse nada. E, portanto, eu quase que me forcei a escrever meia dúzia de linhas sobre ele e tentei captar quem ele era, quem ele tinha sido. E, a partir do momento em que as escrevi e as pus no Facebook, desliguei o computador e não parei de escrever. Na minha cabeça, eu não parei de escrever e, portanto, acabei por ceder à poluição da escrita e isolei-me. E, durante dias, escrevi, 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 de tal maneira que, quando cheguei ao fim, eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito. Portanto, tive de telefonar a uma grande amiga minha, que também é escritora, a Patrícia Reis, e disse-lhe, Patrícia, eu escrevi uma coisa que não sei o que é, se é para ficar na gaveta, se é só para a família, se é para deitar fora, se é um livro. E a Patrícia, que é extremamente generosa, disse-me, envia-me, e eu leio. E ela leu e disse-me, tens aqui um livro. E, depois, eu também digo isso no livro, há uma certa urgência quando alguém tão próximo nos morre, há aquela sensação de que nós próprios também somos finitos. e eu senti que tinha de publicar o livro e tinha de viver tudo agora e não perder mais tempo com coisas acessórias e supérfluas e fazer esta homenagem ao meu pai agora.